o salve salve galera estamos aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal secundário bora jogar um pouco de Farmers Life continuar aqui nesse canal né mano eita que o FPS foi para vaga é fiz o primeiro vídeo no meu canal principal né e eu decidi trazer o resto dos vídeos aqui tá que eu já achei o jogo bem bacana então vou continuar por aqui espero que vocês curtam bora lá começar aqui então fechei eita pela vai chover aqui eu tenho umas missões aqui para fazer que é preparar-se para o inverno tá eu tenho que pegar lenha agora não sei eita não sei como que eu faço para pegar lenha velho o que que eu fiz aqui também galera eu peguei e limpei aqui o sítio né eu peguei essas lixo que tem aqui em volta e recolhe tudo a caraca bicho recolhe tudo ó tá vendo deixei tudo certinho assim nesses montinhos de coisa só para ficar mais tranquilo né eu acho que tem mais aqui é tem mais aqui Deus do céu velho deixa colocar aqui eu acho que vou ter que pegar as lenha né galera para acender o fogo que eu vou ficar molhado e o cara pode ficar doente velho e ai destruíam sem querer beleza Eita caramba velho e agora eu vou ter que entrar para dentro da casa velho tá muita chovendo não vou conseguir pegar lenha me tem mais aqui aqui é de pegar lenha deixa eu entrar vai ver se não tem mais lixo ali meu deus tá escuro em Eita priu lá velho que horas são agora tá tá um 40 eu acho que eu vou dormir um pouco velho passar essa chuva do meu uma horinha vai eu tô isso aqui vem e não passou a chuva também mais uma hora e não quer passar a hora velho eita caraca velho errou como é que eu vou ver deixa eu tomar um negocinho aqui vai pronto só para né enganar ele aqui mano do céu e eu vou ter que cortar a linha assim mesmo velho e é mais dois aqui e embora e baguncei tudo bora 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 meu deus do céu velho tô pisando em tudo vamos nos esquentar aqui que eu tô molhado e tais pés a nova nova lá a risa vai e aí é cheio de fogo entendeu beleza fazer negócio para me esquentar aqui é fazer um caldo é fazer um caldo caldo pra nós tá louco bicho que estranho nem dá pra cortar a clave agora que parou de chover ela conseguiu abrir aqui e aí abre sozinha eu vou olhar para fazer isso viu o baú aqui da pelas balde não dá pra esse bolo é que eu faço para esquentar aqui velho é só aqui mesmo será tá bom bicho calma aí já tomou aquela hora bicho ele vai fazer esse caldo aqui eu vou fazer outra coisa aqui também e é um a mão cozido e é um chá é que um chá é mais rápido é dez segundos mas que dá pra e se esquentar eu morava fazer esse caldo em a mesa e o chá já tá pronto eu acho e aí eu já tá pronto e vamos tomar beleza como é que eu faço para me esquentar aqui velho eu tô perto do fogo aqui mas não e aí tá ok eu já tô perto do fogo aqui mas por que que não sai ai sai de molhado bicho são quase seis horas e ai saiu beleza e apagando o fogo o que eu digo 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 e acende fogo aí e cozinhando aí e deixa eu ver se eu consigo cortar lenha agora ele já tá seco eu tô passando por tudo esse negócio aqui na velho eu vi que tem uma ali ó um portão para os fundos aqui e eu vou ter que deixar aquela árvore caída direto lá né velho eu vou ter que ver eu tenho que eu tenho que saber como que eu faço para caçar também que eu sei que dá para caçar eu vou ter que ver olha o túmulo dos pais dele aqui eu acho ahn o que é isso quando eles morreram nos os pais como eu estranhei né então deixa eu apertar essa árvore aqui eu vou ter que ir para o lado do jogador dos vizinhos ahn a madeira feito e pegar a linha para o inverno né velho ok agora é louco bicho e não demais e aqui eu posso pegar beleza linha show o e o e boa moleque agora a questão é será que nasce a árvore de novo vixi eu tô pesado 25 eu não tenho nenhum carrinho do rps caindo beleza tem nenhum carrinho para a gente colocar aqui né velho e esse que é o problema é assim carrinho para a gente levar as lenhas iria mais fácil né mas não tenho e chegando que eu posso colocar bem aqui a linha era ali se não me engano tá quase ficando a noite já e aqui e eu vou cortar a linha aqui ah dá para cortar a madeira ah aqui que é a lenha beleza isso corta errado ah ah moleque tá rola velho ah corta a lenha bicho tá poxa hahaha aí deu quantas aqui eita caramba deu bastante eu perdi duas aqui e ver aqui e é que eu coloco a lenha aqui e 130 e eu tô mais 20 deixa eu lá pegar rapidão antes que escureça vamos lá pegar rapidão antes que escureça beleza vou cortar esse aqui ó ok ok os galhos né velho os galhos né velho Eita, ficou o outro lado, perto de casa, ferrou, não, droga, o cara não pula, tá ligado, ah não, velho, tá ficando escuro já, aí, tá pra lá, não vai, dá pra cortar aqui, ó, vai, caraca, tá muito escuro já, velho, vai, bicho, aê, espero que as árvores cresçam de novo, né, velho, senão tô lascado, aí, beleza, vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, antes, deixa eu pegar um, uma luminária ali, acho que dá pra me pegar na casa, aqui, ó, aqui, ó, agora, e, vai ser, não posso deixar aqui, não, e aí, moleque, aí sim, mano, que ele tá, eita, o FPS tá, ó, vambora, aí, cadê a lanterna, hum, aí, ó, beleza, agora tem bastante, 230, show, acho que isso já pegou, né, venha, venha, ah, tá, tem que colocar lá, 750, pegar tudo isso aqui, ó, eita, que eu tô pesado, droga, vou pegar, 143, 153, aí, beleza, o carro 2 já deve tá pronto, velho, ah, não, não, filho, coloca aqui, ó, beleza, deixa eu ver aqui, ah, agora tô com caldo aqui, cadê, cadê o caldo, velho, vai, subiu o caldo, ok, ok, não queria mesmo, deixa eu pegar alguém aqui, ah, tá pesado, não entendi porque que sumiu o caldo, velho, na moral, acho que não tem a garrafa pra pegar, né, burro, perdi um caldo aqui, show de bola aí, perfeito, vou botar aqui, ó, ae, consegui bem, já consegui, vamos dormir agora, agora são, dez da noite, vamos dormir umas oito horas, vcs, show demais, eita, tu mais tu não, acorde, acorde, ah tá de boa aí ó show de bola então ah poxa tá nevando né não tá ventando não sei o que que pareceu escrito ali tava sem sorte que não sei o que oxi op ah velho vai chover de novo mano eu acho mesmo a se velho o gol ferrou deixa colocar mais um caldo para fazer aqui vai fazer um caldo vai ah tá que vai fazer acender o fogão né acende o fogo acende aí agora foi eu vou ter que pegar aquelas garrafas vazias né velho tá aqui ó o que é isso aqui o que é isso aqui velho eu acho que é isso aqui vamos ver depois vou pegar os dois na verdade pare de reclamar bicho eita tô com fome deixa eu comer aqui um pão tá acabando a comida velho eu vou ter que eu vou ter que algum jeito de caçar alguma coisa do tipo eu vou ter que ir desfrido vei é fechada aí deixa eu pegar a luz ela também ah tá comigo vou deixar ela aqui na mesa ah moleque, sopinha, pagou o fogo? ah miséria saiu um pouquinho, aguardar ah é que não colocava combustível suficiente para ele ficar aceso, burro está aqui galera, o tempo que a lenha vai durar e o tempo que o caldo vai ser preparado entendi, entendi parou, deixa eu ver parou nada, 31 graus, meio é sacanagem, como é que eu vou trabalhar assim com chuva eu vou dormir mais uma horinha vamos lá pronto, ae não, caramba acho que parou de chover o caldo está quase pronto, 11 minutos deixa eu tomar um chazinho aqui vai, ai ó, recupera a fome e a sede, boa, demais eu quero ir lá na cidade, ver se eu consigo arranjar alguma coisa velho na verdade eu tenho que tentar caçar né, eu não sei onde que vai para caçar ai, ai ó, agora sim mano, temos caldo aqui ó, show o caldo, vamos guardar essas coisas aqui eu vou tomar uma cerveja com ele aqui vai, pronto vamos embora, espero que não pegue fogo na casa né, deixa eu fechar aqui abafar aqui para ele parar o fogo eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 5 desse aqui ó, 1, 2, 4, pegar 10 na verdade 5, 6, 7, 8, 9, e não posso ficar vendendo isso aqui também, que eu tenho que fazer as paradas eu posso dar teleporte, não posso vambora ai, já estou aqui na cidade vamos vender algumas coisas aqui ai, olha o que que esse maluco aqui velho Henrique busca luta, busca brigar, ele quer brigar o cara mano, não estou pronto, caramba dele, você não vai brigar ainda não, meu filho deixa eu vender essas paradas aqui para tu ai, estou com 285, você vende semente aqui meu filho preciso de semente eu preciso comprar o que mesmo provisões carne 12, carne de vai conseguir comida em um velho de mágica será que vai conseguir comprar essas coisas, não vai ficar tão caro assim carne deixa eu ver acho que só tem 5 aqui né velho que mais manteiga que ele falou né o que 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 isso aqui eu acho que tem que pegar manteiga manteiga com tu no no batata deixa eu ver aqui carne 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 manteiga sal mas onde é que eu consigo tudo isso velho ferrou ah eu acho que sim onde o que que tu quer velho eita calma ai bicho vai 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 brigar mesmo é toma ai ai fela vai ai fela ai fela mano filha da mãe olha o cara toma de coisa sei de nada tchau peguei tudo aqui mesmo sei de nada acho que aqui vai ter manteiga deixa eu ver aqui manteiga 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 leite não tem manteiga aqui não minha filha mel eu precisaria de manteiga aqui antibiótico aqui ó manteiga eu preciso de quantas manteigas pera ai meu filho e 6 beleza acho que já dá aqui manteiga beleza tá preciso de sal mas eu não tenho açúcar velho nossa senhora vou fazer o seguinte eu vou deixa eu dar uma olhada aqui que tem para vamos dar uma olhada aqui na velho que tem aqui precisava comprar semente velho lá não sei onde que compra semente aqui nem sei se compra semente ou a gente tem que fazer não tem que fazer faço ideia como que faz velho ah eu peguei alguma coisa aqui eu não sei o que que é depois eu vejo deixa eu dar uma olhada para cá o que que tem e aqui o que que você tem mas você só vende animais tá vendo coisa de animais ó palha é não vai tomar nada velho deixa ver o que que tem para cá e não tem que ligar lá tem umas parada louca ali velho o que que é isso bicho o que que tem para cá o que que é isso velho meu deus campo minado é isso feche tem um campo minado aqui mano tá longe o que que tem para cá para ser campo minado e tem outra mina aqui velho bunker tem bunker aqui tá longe dessa mina velho o que que tem que salvar o que que tem que salvar ae guarda de todo mal porco sai para lá bicho tem um bunker aqui gente olha isso tem uma bike ali tem uma bicicleta aqui tem uma bike aqui não acredito achei uma bike será que tem aqui meu deus não tem nada aqui preciso de alguma coisa para abrir esse lugar achei uma bike não sei daqui cuidado com as minas não ferra assim não não acredito que achei uma bike caramba bicho mas eu acho que daí eu não posso fazer viagem rápida né tá tá quieto cara aqui tem mina ai meu deus eu estou com medo ah era por isso que eu queria eu não vi que tem uma mina aqui mano do céu caramba velho tá vamos lá galera cadê o banco está ali né tem que tomar cuidado onde eu piso não dá para saber onde é que tem mina aqui vou fazer o mesmo caminho que eu fiz né mano tá aqui tem mina mas não dá para saber onde é que ia ser exatamente embaixo da placa tá vou voltar por aqui vou voltar por aqui tá vamos lá meu deus é que se eu sair aqui mais uma puxa é para que deve ter mais uma tem outra ali tem outra ali mais Meu Deus eu acho que foi em caraca consegui uma bike bicho e da hora não tem vodka aqui rapaz sai fora ae moleque agora sim vim vambora show ae moleque beleza bom tchau em ah pera aí deixa eu ver uma coisa se lá naquela mulher lá que vende a manteiga se tem semente lá para vender vamos ver se tem semente aqui vendo semente minha filha ok isso aqui cerveja mel tá vamos voltar vamos ver se a gente faz alguma coisa se planta alguma coisa eu peguei umas ferramenta desse cara aqui mano vambora beleza chegamos mas ainda preciso comprar aquelas provisões para o inverno né velho eu acho que eu vou vender essas paradas aqui velho essa bairro que eu vou deixar só para caso quiser caçar alguma coisa do tipo para ali na cidade na cidade eu vou na viagem rápida vou colocar essas coisas na despensa na despensa beleza beleza mas deixa eu tomar uma água aqui eu vou tomar uma água aqui eu consigo eu vou tomar um caldo aqui para não é fechou eu vou olhar essas paradas na despensa mas como que uma da hora pode entrar aqui para não é fechou eu não será e vai daqui a me é que mais que eu peguei lá acho que foi só isso não aí peguei essas ferramentas aqui ó uma linha uma vez que nós vamos bom em um garfo e tem essa parada aqui fechou deixa eu guardar isso aqui vou fazer o seguinte eu vou vender mais algumas coisas que eu vou comprar o resto das paradas lá que eu vou precisar né vendeu uns 15 dessa vez até ficar cheio não posso ficar vendendo tudo o outro e mais aqui ainda e mais lixo aqui ae deixa eu tirar alguns aqui mais um já dá mais um é no fim é dez mesmo que eu posso levar vamos fazer uma viagem rápida para lá aqui tem um bunker ó show eu tenho que tentar caçar alguma coisa véi ok a gente tentava plantar também mas eu não sei como que eu faço para plantar beleza aí fazer um negócio compra essas paradas aqui ó e aí 19 25 fechou você conseguiu comprar agora a sal que que era é mesmo é sal a mais sei mais é sete carnes sete mano isso aí eu vou precisar de sal chá e açúcar três de cada vamos ver se eu consigo comprar isso aqui e o resto vou ver se eu consigo caçar ou pescar né ali a gente vai ver se eu consigo comprar isso aqui não vai ver se eu consigo comprar aqui ó e ah ah vamos ver é cadê não mas aqui não o chá e isso tem um mano do céu chá sal e açúcar chá sal e açúcar onde tem açúcar açúcar a se diz 6 5 e já foi meu dinheiro mano ferrou tá vou fazer o seguinte vou dar um teleporte lá para minha casa eu vou dar essas coisas na dispensa a suca agora o que que eu vou fazer eu não sei quando é que é o inverno é também quando então em julho não sei quando que é o inverno mas eu sei que tem uma arma aqui eu vou pegar bike e caçar o coração agora 36 eu acho que dá para ir uma arma aqui ó tá beleza dá para caçar show eu queria também para de pesca mano não sei se tem vara de pesca aqui e onde é que eu acho que será a vara de pesca vai deixar daqui quero colocar aqui ó beleza não sei se tem vara de pesca aqui eu vou ter que comprar lá e o menos eu não vi nenhum mas vamos tentar caçar e depois eu arranjo a vara de pesca né é uma conta conta para você ficar loucão quatro horas é abstinência galera que eu tava querendo tentar lembrar no último vídeo tô gravando canal principal eu lembrava é abstinência deixa eu deixa eu tomar uma cervejinha aqui vai não vou eu vou esperar eu vou esperar e lá e se pegar a bike aqui vamos tentar ver ver se a gente consegue caçar alguma coisa e bora o mais que eu consiga caçar alguma coisa bicho e não encontra algum urso ou lobo não é pelo caminho senão ferrou é que pelas florestas lá tem velho eu vi que tem uma eu vi que tem uma um caminho ali eu vou tentar seguir por ele e aí e não ver se tem não que entrava aqui nada vai falar mas abandonado aqui velho mas abandonado aqui pera aí deixa ver o que tem ali e vai que tem alguma coisa interessante aqui né e não tem nenhum cachorro aqui né velho e aí e aí ó até fechado velho droga tá tudo fechado e pena bicho ok e minha bairra agora vai perdi minha bike deve estar livre perdi minha bike achei ai minha bike aqui no meio do mato não dá nem pra ver ok vamos lá aqui esse caminho aqui vamos ver o que que tem pra lá não vai ter força pra pedalar não vai ter força pra pedalar não vai ter força pra pedalar pra ali em cima e vou dar uma olhada aqui na floresta ver se acha alguma coisa vou dar uma olhada aqui na floresta ver se acha alguma coisa hum vou parar aqui vai quietinho ai vai não caia ele abaixa eu não lembro o que que é isso aqui a robot não vou abaixar não essa vai demorar demais olhe 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 olha ah moleque e aqui? tem um urso ali ou é meu? como é que eu faço para apriar, ah, dá para colocar no inventário, eu tinha visto um urso ali, e é um urso mesmo galera, é um urso? eita poxa, vou salvar antes é um porco, é um porco, não era um urso não, era um urso, não era um porco, ah bicho, já estou pesado, vamos embora, dá para colher isso aqui, interessante, com a arma na mão, já estou pesado ah, consegui um caçar, show de bola, não sei se a gente sai daqui agora voltar para casa e tentar fazer alguma coisa com essas carnes aqui, né, mas que dê bastante carne, se não der também ferrou aí, vamos embora, ae moleque, show eita, pegou velocidade, uhul, vamos embora agora, agora eu só não sei como que vai para pegar peixe, mano, agora, a vara de pesca, eita, não tem freio não, caramba, velho, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tomar um chá aqui, beleza quero ver se eu consigo achar a vara de pesca agora, para poder pescar, né, what a fuck caraca, mano, conseguimos caçar um veado e um javali, bicho, aí sim, cara, ver se a gente consegue fazer alguma coisa agora eu vi que lá no celeiro, lá onde eu peguei a arma, tem um aparato, uma mesa de desfolar animais, né, vamos ver aí, chegamos fechou o que? as meninas não tinham grana de caminhar demasiado rápido eita, vou ter que tomar alguma coisa aqui, ferrou vou ter uma cerveja, velho vamos ver agora, o que consigo fazer agora com isso aqui, velho simulantes o cara ficou triste, bicho, como é que eu vou fazer vou dar um caldo, vai come um desse aqui também o, e agora, velho eu não quero ficar chapado, velho vamos ver se eu consigo descarnar aqui, ó a mulher, vamos ver aqui, ô caramba ah, olha aí, ó olha aí, galera, conseguimos bastante carne, velho eita, que agora tá de noite vamos dormir não, fecha vamos dormir, vamos dormir vamos colocar aqui, ó carne já foi, e esse couro aqui, bicho se eu consigo vender hum, bom, não sei, vamos tentar dormir são meia noite e pouco, deixa eu ver que horas são 9 e 48 vamos lá aqui, beleza, 10 para 6 hum, tem uma dica ali, hein, galera as minas lá, lá do campo de minado lá, se a gente conseguir pegar vale dinheiro ali, ó beleza, agora que que eu vou fazer eu vou tentar vender essas pedras lá na na cidade, vamos ver não sei se eu vou usar isso agora, não sei que eu vou ver iiii, tá muito cedo hum, errou, tá tudo fechado, bicho ah, não tá, deixa eu voltar lá hum, hum primeiro vai preparar o terreno ah, eu posso pegar isso aqui, velho, que da hora e o porco, velho, tem que ver o que que se eu consigo dar uma comida pro porco aqui, deixa eu ver o que que é isso aqui, ahn o porco, vem pra cá, bicho come esse negócio aqui, velho porco, 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 porco porco, vem porco, vem porco, tá aqui, velho porco, tá aqui, velho tá dentro da casa, é porco, tem que ver o porco, velho não posso perder não posso perder ele ah, que tá aqui ahn 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 velho ahn tem o ovo aqui, cara ahn eu consigo colocar isso aqui, aqui para eles comerem, deixa eu ver vamos ver vamos ver se eles comem vou deixar aqui, velho eu vou soltar um pouco vou soltar um pouco aqui, ó acho que eu vou tentar vender essas paradas aqui, vamos lá ué, por que que eu não consigo, será que não conseguiu ahn ahn tá muito pesado ok soltar um pouco aqui aí vai daí para lá, vambora tô molhado, só falta pegar uma resfriada agora, né vamos lá, não vai querer brigar de novo, né bicho será que eu consigo vender ovo aqui para ela não, acho que acho que eu consigo vender para esse cara aqui dos animais, deixa eu ver aqui aqui ó vinte, ahn setenta conto só, velho eu vou ter que comprar uma bebida para ele não ficar, né dez ovos quarenta e cinco dá uma cerveja aí dá uma cerveja aí, minha filha dá uma é quanto? não dá para saber quanto que é? quarenta putz dá uma só ahn ferrou, deixa eu ver se consigo comprar mais açúcar, mais um só, né açúcar quanto? quarenta também acho que o açúcar já foi, deixa eu ver aqui agora agora faltou o chá bom, ah, velho deixa eu ver se tem alguma vara de pesca para comprar por aqui daí eu posso pescar depois, né velho tem uma vara de pesca aqui ó, vara de quatrocentos conto bicho ai ai ai, tem as peles aqui também, né deixa eu ver se eu consigo vender essas peles aqui para eles deixa eu ver você compra? não não pode, ah, não pode vender as peles, beleza bom, vamos voltar para casa e eu não sei mais o que fazer, deixa eu acender o fogo lá para a gente se esquentar um pouco tem que ver como é que eu faço para ganhar dinheiro nesse jogo, velho eu não sei como que eu faço para plantar deixa eu acender, não, caramba deixa eu acender o fogo aqui aí faz mais uns ah, tem que ter água, beleza deixa quieto vamos fechar aqui mas é isso galera, mais um vídeo aqui Farmers Life espero que vocês tenham curtido, beleza? e a gente se vê no próximo vídeo valeu, pao